Música Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones E na rua sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas sim Cantava a rã, antigo to ride Com AJ ou yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Era chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Jones Mandado foi ao Vietnã Brigar com Vietnã Amava os Beatles e os Rolling Stones Cheira muito, mas acabou Passando a guerra no Rio de Janeiro Que até os longos não usa mais Nem toca a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos Não tem amigos Nem mais garotas Só gente mata caindo ao chão Ao seu país Não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Jones Onde tem um emprego No coração não há Mais duas medalhas Sim E aí E aí E aí E aí E aí